Gente, pra começar eu queria agradecer pra todo mundo que vem compartilhando, curtindo, marcando com o dedinho pra cima nos nossos vídeos, transformando esse espaço num espaço voltado pra aquilo que a gente mais gosta de fazer, que é o quê? Falar mal da vida ali. Parece praga minha, mas não foi não. Eu avisei que ia dar merda esse negócio dos deputados ficarem batendo papo na hora da sessão. Resultado. Os caras aprovaram um voto de repúdio ao governador da Paraíba, que por sua vez tinha dito que ia dar uma surra de vara na oposição. E tá chegando a hora, tá chegando a hora da Copa do Mundo, né? Diz que os olheiros aí de umas eleições estiveram em João Pessoa, dando uma olhada na estrutura que foi construída aí pelos governos, enfim, pelo governo do Estado, e tal, município e tal. E diz que teve lá um cartola desse, que comentou que a estrutura que o governo construiu foi meia boca. Isso é injustiça. Porque não é que a boca é meia. A boca é torta, mas é inteira. Diz que tem um diretor de cinema, paraibano, cara, que tá pensando em fazer um filme. Olha só, galera, esse é exclusivo, hein? Tá pensando em fazer um filme sobre a história do governador Ricardo Coutinho. Tipo, ele tá nessa onda aí de biografia autorizada, não autorizada, e o cara tá pensando em fazer. Naquele esquema, não teve Lula, o filho do Brasil? Vai ter Ricardo, o filho da Paraíba. E o ex-governador José Maranhão? Gente, Maranhão comprou o avião que quase matou, num acidente, o governador Ricardo Coutinho e o secretário Ricardo Barbosa. Que fofo o Maranhão. Vai guardar como um souvenir. O ex-governador disse que o avião é confiável. Pra nós, talvez, seja mais confiável do que os sobrinhos dele. Gente, eu tava pensando aqui, rapaz, como a política é dinâmica, né? A coisa de duas semanas atrás, tava todo mundo dizendo que o Cássio foi na festa do Ricardo. Dizendo que o Cássio não era um candidato mais governador. O Cássio foi na festa, tal, falou. Todo mundo dizendo que não era. Bastou o Cássio ir no interior, dar uma entrevista que ele disse que todo mundo tá politizando as coisas que ele fala. Aí, bastou o Cássio dar uma entrevista que agora tá todo mundo dizendo de novo que o homem é candidato. Gente, Cássio, presta atenção. Eu acho que tu não assiste esse negócio aqui, não, que tu deve ter coisa melhor pra fazer aí no Senado, nem em Brasília. Mas, se por acaso, tu perde o teu tempo assistindo esse vídeo, presta atenção. Se tu não é candidato, é só dizer, eu não sou candidato. Porque se continuar com esse negócio de ficar falando enrolado, sem o pessoal entender o que você tá falando, é porque tu é candidato, não é? Quer dizer, até agora, até eu me confundir agora, gente. Eu vou negar. E o Lulu, gente? O Lulu é o aplicativo, né, que a mulherada tá usando pra detonar com os homens. Tem mulher que é tão feia que tá usando o Lulu pra ferrar com os homens, assim, como única alternativa dela foder com alguém, né? Não, mas desculpa aí o palavrão, acabou escapulindo. Quando eu quis dizer foder, é foder mesmo. Gostou do vídeo? Então marca o dedinho pra cima. Não gostou? Vai à merda, tá? Se inscreva no canal do Clique, um forte abraço pra vocês e espalha esse vídeo, espalha esse negócio. Vamos transformar isso numa coisa que, enfim, contamine aí todo mundo. Um abraço pra vocês e tchau.